Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop e hoje aqui vou continuar com vocês essas quatro aulas de introdução à defumação xamânica. Então, para quem não assistiu, vou deixar linkado aqui no izinho sobre a aula onde eu falei sobre a história da defumação na humanidade e onde eu também trouxe alguns dos benefícios que a defumação pode te ajudar e pode trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. E hoje aqui nessa aula 2 eu trouxe para vocês sobre as plantas aromáticas e os incensos naturais. Vamos lá? Então, vamos começar abordando a questão de que toda a defumação ela vai trazer para você um equilíbrio e ela vai restabelecer uma harmonia. Então, apesar de a gente ter vários propósitos por que fazer uma defumação, você tem que lembrar que tem alguns elementos que eles são presentes no ato da defumação. Um desses elementos é o elemento ar, que é onde acontece a vibração da defumação atua. Então, o que acontece? Pode perceber, naturalmente, se você acendeu uma defumação, essa defumação ela vai percorrer um caminho que vai ser sempre para cima. Então, isso também significa e a gente pode interpretar como os antigos fizeram, os chamãs, os curandeiros, que era sempre de acender uma defumação antes de começar uma situação ou para ampliar uma situação ou para defender, limpar, curar uma situação. Por quê? Nós, no lugar onde nós estamos aqui na Terra, ainda estamos abaixo desse mundo superior onde habita a divindade maior, né? Então, para os chamãs, para os curandeiros, eles já tinham essa noção dentro do mundo deles. Então, por isso, a humildade de quando você vai acender uma defumação, você saber que você tem que ter essa humildade porque o que você pedir ali vai ser levado aos ouvidos, vamos dizer assim, do grande espírito, de Deus, de Oxalá, de acordo com a sua crença. Então, o elemento ar é um elemento que é muito trabalhado dentro da defumação. E eu estou apenas dando uma leve passada, assim, para a gente poder entender como que a gente pode trabalhar na escolha das plantas. Então, antes de escolher as plantas para você fazer defumação e para você preparar os seus incensos naturais, você tem que entender o comportamento das plantas na natureza. Então, por exemplo, as raízes. Aqui eu trouxe para vocês algumas raízes para vocês conhecerem. Essa aqui é a pri prioca, que é uma raiz lá do Pará, lá da nossa Amazônia brasileira. Eu tenho aqui o dandá da costa, que é um outro tipo de raiz, é tipo um bulbo da planta. E o que acontece? Você tem uma série de elementos que vão acompanhando a energia de cada planta. Então, você tem que entender quais tipos de plantas existem, para depois você entender como você vai trabalhar isso na sua defumação. Então, seguindo a linha de raciocínio, a gente tem aqui as madeiras. Então, olha só, trouxe uma diversidade aqui. Uma madeira muito conhecida atualmente é o Paulo Santo, que é essa madeira aqui, que ela pode vir em pedaços maiores, assim, também. A gente tem aqui a famosa canela, tá, gente? Porque nós temos trabalhado com a nossa realidade, onde que a gente vai encontrar coisas muito exóticas, que muitas vezes a gente nem encontra. E a gente tem aqui outro exemplo de madeira, que é a casca da jurema. Jurema preta, que é usada em vários rituais, não só em defumações. Depois, quero apresentar para vocês as folhas. As folhas, as folhas, o que a gente tem aqui? Olha só, muito conhecido dentro do xamanismo, salvia branca da Califórnia, lá norte-americana. Junípero, esses aqui, por exemplo, já estão enroladinhos no bastão, a gente vai falar isso mais para frente. Alecrim, alecrim, geralmente a gente usa as folhas, tá? Esse alecrim que a gente compra como condimento, especiaria, geralmente é a parte da folha, que a gente usa onde tem maior quantidade de óleos essenciais, por isso que sai aquele aroma bem gostoso, né? E eu trouxe aqui uma outra, que é a folha da palma dulce, olha só que bacana. Depois das folhas, a gente tem as flores. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a lavanda. Então, dessa lavanda azul aqui, que vem lá da França, isso aqui é a flor da planta, da lavanda. Então, é onde a gente mais, o uso tradicional, popular dessa planta na defumação é da flor. Então, para vocês lembrarem disso. Eu trouxe aqui rosas, que também é muito comum na defumação, a gente encontra rosas com muita facilidade aqui no Brasil. E, então, é a pétala, né, da planta. Vamos dizer que não é a flor, mas está ali no conjunto das flores, né? Então, aí a gente tem aqui o cravo, que é aquele cravo também que a gente utiliza como alimento, tudo. Só para fazer um parênteses aqui para vocês, que hoje em dia, muitas das plantas utilizadas na defumação, elas fazem parte da nossa alimentação. Então, elas são utilizadas como condimentos, especiarias. Só que no passado, isso foi utilizado como defumação. É propriamente dito como planta medicinal com diversas propriedades terapêuticas. Então, fica aí a dica, tá, gente? Aí, eu trouxe para vocês um exemplo de fruto. Você pergunta, nossa, mas fruto dá para fazer defumação? Dá. Olha aqui, esse aqui é o blueberry, que é o fruto do junípero. São as sementinhas. São super aromáticas, super delícia de trabalhar, gente. Uma maravilhosa planta. Então, tem os frutos também. Trouxe aqui semente, tá, anis estrelado. Quem diria, né, gente? Nossa, isso aqui amassado traz uma vibração muito boa na defumação. O anis estrelado é um desses exemplos que eu trago para você de semente. E aí, nós temos, por fim, as seivas, gomas e resinas, que é um assunto bem profundo, que aqui eu estou passando só uma introdução, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o copal, copal branco do México, que é uma resina, que ela é em contato com o ar, ela endurece e aí forma essa forma, assim. Eu tenho aqui para vocês o olíbano, o olíbano da Somália, que são pequenas gotículas da seiva. É uma outra espécie de árvore, é outra planta, por isso ela tem outro visual, outro formato. Eu tenho aqui para vocês também a resina mirra, que é muito conhecida na defumação, mirra, e que ela já tem um outro formato também, o seu aroma também é totalmente diferente. E a gente tem as gomas, por exemplo, o elemi, olha só, gente, que bacana. O elemi, ele é bem pegajoso. Enfim, eu trouxe aqui para vocês entenderem que muitas dessas plantas, in natura, elas já são os incensos naturais, tá? Elas não precisam de muita preparação para você poder usar ela na sua defumação. Algumas precisam, outras não. Por exemplo, o palo santo você só acende, pronto, você já está fazendo a sua defumação, né? Agora, por exemplo, se você jogar esse bulbo inteiro de priprioca na defumação, você não vai sentir nada o aroma da priprioca. Você tem que preparar a priprioca antes de jogar na defumação. E eu trouxe, então, para finalizar aqui para vocês, esse assunto dessa aula 2, eu trouxe aqui para vocês o livro do Adriano Camargo, Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Eu gosto demais da abordagem do Adriano. Olha, tem imagem, tem descrição das plantas, ele faz um compilado das plantas. Só que ele aborda mais uma classificação das plantas de mornas, quentes e frias. Então, dentro da tradição da Umbanda. Então, fica uma dica de leitura para vocês entenderem que o xamanismo, ele é um universo muito amplo. E a defumação é um, vamos dizer assim, é um dos instrumentos dentro do xamanismo. Então, fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!